O que é o Dylan Dog? Mais uma vez porque tem histórias mais recentes e que tem histórias bem legais, uma delas por exemplo vai ser publicada que é o encontro dele do Martin com o... do Martin, o Dylan Dog com o Martin vão se encontrar, era um especial lá na Itália, mas dentro da mensal do Dylan Dog vai ter o encontro com o Dampier, então são edições mais recentes e tal, narrativas, roteiristas, desenhistas mais contemporâneos, enfim. Por que não acreditar que isso aqui, essa série vai voltar? Porém, sendo a última, foi uma coincidência interessante trazerem a edição número 32, não, 32 nacional, mas a edição número 372 da Paula Barbato com Conrado Roy, chamado O Branco e o Preto, lançado em setembro de 2017. Não acredito que tenha sido pensado para ser uma última edição do personagem, mas de tempo em tempo os autores gostam de subverter as convenções do personagem, de personagens, de histórias e tentar trazer novas propostas. E essa edição, né, a Branco e o Preto, ela tem várias características bastante interessantes, narrativas, que trazem elementos que podem decretar um fim para o personagem. Uma despedida, uma despedida com gosto de Iker mais, mas ainda assim uma despedida. Bem, os dois, a Paula Barbato e o Conrado Roy já tinham trabalhado em UT, aquela minissérie que só saiu metade pela editora Graffiti, que esperamos alguém traga para cá, e eu não li nem a primeira edição. Mas os dois autores são muito bons, a gente acompanha ele em outras histórias, e aqui eles retornam para uma história bastante interessante e peculiar. A gente vai acompanhar inicialmente um Dylan Dog sendo acometido por alguma doença, ele está vendo sujeira, pontos pretos em vários lugares, ele não sabe o que está acontecendo, até que ele é capturado por esses pontos pretos e é levado para uma realidade alternativa, a realidade do medo, basicamente. Então, nessa região do pesadelo, ele vai se encontrar com o bicho-papão e o próprio Dylan Dog, ele é considerado o homem de branco, que na terra do bicho-papão, Pondade, ela é aterradora, aterrorizante, e aí a gente tem uma narrativa bem... Bem engraçada nesse sentido do Dylan Dog sendo gentil, com as criaturas mais aterrorizantes, e elas fugindo de medo, porque a bondade é vista com maus olhos naquele local de pesadelo. Bem, a história vai se desenvolver para vários elementos, mas uma característica bastante marcante, que a gente tem essa arte do Corrado Roy, toda esfumaçada, feita com um nanquim, que vai tomando toda a página, em certos momentos vai tomando toda a página, depois ele se perde sem nanquim nenhum, só representando o personagem, onde ele está dentro dessa zona do esquecimento, zona da inexistência, praticamente da inexistência. E no meio disso a gente tem uma discussão sobre o medo. O que é o medo? E qual o papel do medo na vida de um detetive do pesadelo, que se deparou com criaturas, com entidades, com situações que qualquer um teria medo. Mas 370 edições dele se deparando com medos absolutos, uma hora ele vai testando até que isso vai ser... você vai ficando vacinado e você vai... começa a não ter medo mais. Enfim, vai falar sobre vício, vai fazer... trazer questões até metalinguísticas sobre o papel da cor e da não cor nas histórias do Dylan Dogg. Legal, poético, ao mesmo tempo estranho e bastante interessante, fazendo essa passagem num mundo de pesadelos. Enfim, gostei. Foi um final bonito, porém eu não quero que seja o final. Eu quero que venha o número 33, 34 e que siga por isso, para os próximos, por vários e vários números, até chegar e encostar na Itália. Por enquanto, fica só no desejo. Mas outra edição que eu gosto bastante é Dragoneiro. Essa aqui é a edição número 22, foi publicada no finalzinho de 2023, e 23 com as edições Dragoneiro 24 e 25, de maio de 2015 e junho de 2015. As duas edições, elas trazem, na verdade, um compilado de várias histórias. Porque, bem, a gente tem a edição número 24, que é uma comemoração, de certa forma, de dois anos da publicação mensal do personagem lá na Itália, que já tinha lançado um especial, que é o especial que eu já comentei aqui, mas depois, quando virou mensal, o número 24 representa 24 meses, dois anos. Então, essa edição 24, a gente tem três historinhas que o Stefano Vietti faz, com desenhistas diferentes, do Jean de Luca, o Mangiatini, o Gugliotta, contando histórias solo dos três protagonistas. A gente tem o Ian, o Guimor e a Elfa, que eu sempre esqueço o nome, que é a Sarah. E a gente vai acompanhar histórias independentes de cada um deles, começando com a Sarah, que ela é convocada por um amigo elfo. Na verdade, eu acho que é mais do que amigo. Ela gostaria que fosse mais que amigo. E eles acabam enfrentando uma Dríade, uma criatura completamente poderosa e quase uma entidade da natureza. A história seguinte, a história de Brianna, a gente tem uma história do Ian, uma história que se passa mais, ela se passa mais no passado, né, do Ian, enfrentando, tentando resgatar uma pessoa e encontrando criaturas. Na verdade, um rei que está transformando mulheres em criaturas estranhas. E por último, a gente tem o Guimor, que também recebe o chamado da aventura, a história de Yana, com uma mulher que pede ajuda para ele, para resgatar um certo martelo mágico ou ancestral da sua sociedade. E aí eles vão enfrentar criaturas diferentes dentro de uma cidade, que foi criada por anões, que fica dentro de uma montanha, mas foi abandonada por eles, outras criaturas tomaram. Aquela história que acabou se tornando clássica, né, principalmente por causa do Senhor dos Anéis. Mas com desenvolvimentos um pouco diferentes. Legal, bem diferente, que vai poder explorar cada um dos personagens de forma independente, de maneiras que a gente não vê normalmente. Na edição seguinte, a edição número 25, Porta das Trevas, do Stefano Vietti, tem desenhos do Manolo Marrone e Gianluca Pagliarani. Essa história, ela vai se passar muito mais no passado, sete anos no passado. A gente começa na cidade de Solha, né, a cidade base do Batedor e dos seus amigos. Ele vai comprar peixe quando chega uma amiga deles de muitos anos atrás, Dária Faeriele. Eles se conheceram na primeira missão do Ian e do Guimor como Batedores, e essa primeira missão foi bastante complexa. A gente vai saber o que foi essa primeira missão, envolvendo uma cidadezinha cercada de floresta, e um rei que resolve brincar com neocromancia. E a história vai se desenvolver nisso, depois a gente tem uma conclusão rápida, na verdade. A história se passa muito mais nesses seis anos atrás, e uma conclusão rápida trazendo conexões com esses dois tempos. Bem, Dragoneiro continua, como a gente já comentei, né, teve a entrevista com a Joana no canal, são três edições programadas de Dragoneiro nesse ano de 2024, e que são muito poucas, né, são muito poucas. Tem a Panini lançando o encontro dele com o Conan, e, bem, eu desejo, e é uma coisa que durante a conversa com a Joana ficou bem claro, se as vendas melhorarem, a Mitsu, ela passa por um processo de reestruturação dos títulos, porque, no fim, ela lançou muita coisa, algumas coisas se canibalizaram, não foi muito bem pensado, né, na forma como foi sendo trabalhado algumas publicações. Não acredito que seja o caso de Dragoneiro, assim como não acredito que seja o caso de Landog Nova Série. Talvez falte um pouco de outros elementos, de tentar trazer novos leitores por outras estratégias. Mas, enfim, nessa retração, nessa tentativa de reavaliação, Dragoneiro e de Landog, de Landog teve uma mudança, né, tem o ônibus e tal, mas o Dragoneiro teve uma retração de três edições apenas ao longo de 2024. Torcemos, e eu torço bastante, para que isso seja revertido, para que as vendas desse volume, dos volumes anteriores, tenham conseguido um número legal agora, né, nesse início de ano, final de 2023, início de 2024, e que a Mythos resolva trazer de volta, ou trazer mais edições dos personagens. Enfim, tem um monte de especial ainda, um personagem que tem muito potencial de crescimento, inclusive aqui no Brasil, e eu sempre digo entre os amantes da fantasia e os amantes de RPG. RPG é fantástico, principalmente, porque é muito calcado nisso. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, no arroba preço-gárdio, eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, onde qualquer compra pelo link vai me ajudar bastante, a sempre trazer coisas novas no canal, e tem também o Fortaleza Quântica Podcast, onde é muito meu, a gente guarda sobre filmes e séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura o Spotify, o Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, vou ficando por aqui, e comentem se vocês estão lendo, gostaram ou não gostaram dessas duas histórias, a gente conversa nos comentários, por enquanto, é isso, até mais, e bons quadrinhos.